Programa Simples Assim. Apoio. Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Bora lá aprender como é que faz tomate com serva ou tomate com fit. Eu fui pesquisar na internet porque aqui em casa estava tendo uma colheita de tomate cereja. Muito saboroso. Os tomates que o Reginaldo andou plantando. Olha que bonitinho. Mas aí a hora que eu resolvi fazer a receita não deu o tanto que precisava. Então a gente fez um reforço com o tomate perinha que eu conhecia. Mas esse tomatinho aqui também tem o nome de grape. Se você tem um marido prestigioso como meu, vai plantar tomatinhos. Se não você pode comprar os tomatinhos dessa receita. Então vamos aos ingredientes para o nosso tomatinho que é muito fácil de fazer. Aproximadamente meio quilo de tomates, grape ou cereja. Nós vamos usar quatro dentes de alho picados em lâmina. Uma colher dessas de café de açúcar. E uma dessas de café de sal. Mais ou menos três folhas de louro. E temperos secos, desidratados a seu gosto. Pode ser manjericão, orégano. Nós temos aqui um pouquinho também de alecrim. E uma pitada de pimenta vermelha. Gente, ó. É só um fundinho mesmo. Se você gosta de mais apimentado, pode abumar um pouquinho mais. A receita leva também azeite. Originalmente meia xícara de chá. Aliás, uma xícara de chá. Mas você pode abusar e colocar um pouco mais. Porque depois desse azeite a gente usa para regar a salada. E fica muito bom também. Então vamos começar a receita. Mas antes, um adendo. A minha colher de café é essa sim um pouquinho maior. Existe uma colher de café um bocadinho menor. E agora? Fica a teu critério. Porque a receita é tua. Fica à vontade. Aqui eu costumo usar esta. Mas tem a menor. Então bota lá e sente o sabor. E vê o que vai dar, né? Porque receita a gente sempre dá umas adaptadas. Primeiro passo é cortar os tomatinhos, ó. No comprimento. Eu corto alguns. Mas eu também deixo alguns inteiros. O alho também em lâminas. Mas aí também não tem medida certa, exata. Vai no teu jeito, tá? São três dentes. Eu gosto com bastante alho, então eu pus mais. Pronto. Piquei o alho. Ok? Não precisa ser laminadinho, bonitinho. Pode ser grosseiramente, tá bom? Aí agora é hora de colocar os temperinhos, ó. O sal e o açúcar. As folhinhas de louro. Essa tá grandona. A gente vai dar uma picadinha nela, assim. Isso. Aí aquela pitadinha. Esse aqui é o manjericão. É a gosto, tá, gente? Orégano. O alecrim. E aqui tem a pimentinha, já foi. Isso. O azeite. E pode levar ao forno. Pronto, gente, ó. Simples assim. O detalhe que vai fazer ele ficar bom. Uma hora no forno, em fogo baixo. Bem baixinho, tá? Bota no número um do seu forninho. Destampado mesmo, assim, no refratário. E de vez em quando vai lá dando uma mexidinha, pra que o azeite fique em todo o tomatinho. E deixa lá. Não tampa e asce por uma hora. É o suficiente. Uma hora se passou. E aí agora você retira o seu tomatinho do forno. E já pode usar, provar, comer. Também pode guardar. Como é que eu guardei? Esse pote de palmito. Eu esterilizei, fervi. E aí a gente colocou aqui o tomatinho. Como é que você sabe também que ele tá prontinho, ó? O tomate, ele vai dar uma murchadinha. Ele não vai ficar muito esmagadinho. Por isso que tem que ser no fogo bem branco. Tá pronto. Agora é a hora de comer. Como é que a gente pode experimentar isso? Então eu vou dizer todas as sugestões que eu ouvi no Facebook. O Ricardo Oliveira, por exemplo, ficou imaginando como que ia ficar isso numa torrada. Pode ser num pão fresco. E pode ser aqui como a gente colocou sobre o queijo branco. Ou ainda, gente, você pode misturar essa delícia aqui. Porque assim no vidro vai conservar bem. Esse olhinho aqui nas suas saladas. Ou, já imaginou colocar esse molhinho aqui no macarrão do domingo? Hum! Simples assim. No nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, a gente vai falar sobre uma doença que eu desconhecia até que ela acometeu uma pessoa muito cara pra toda a minha família. A Nisse, que trabalhou comigo muitos anos, morreu vítima de púrpura trompocitêmica trombótica. Nós levamos essa questão. O que é a púrpura e como é que ela age no organismo das pessoas? Pra doutora Ana Carolina Dotti. Ela é hematologista e fala isso pra você também. Bom, as púrpuras, elas são chamadas justamente pela coloração arroxada que aparece na pele. São os hematomas, os equimoses que a gente costuma dizer. Mas, na realidade, a separação das púrpuras, ela é feita entre púrpuras com plaquetas baixas ou com plaquetas normais. E existem uma ampla variedade aí também. Desde problemas autoimunes, onde o próprio organismo destrói as plaquetas. Algumas púrpuras medicamentosas, outras por inflamações de vasos. Também depende muito do diagnóstico. Ela pode ser uma doença grave, sim. Tem tratamento. Dependendo também do tipo. Por exemplo, nós temos muito comum em consultório a púrpura trombocitopênica idiopática, onde as plaquetas caem em números muito baixos. E você entra às vezes com um corticoide, responde bem e o paciente entra em remissão. Ao mesmo tempo que nós temos a púrpura trombocitopênica trombótica, que é uma doença grave, que atinge, ela causa um número baixo de plaquetas. Ao mesmo tempo, pode dar quadros de tromboses, quadros neurológicos. É uma doença bem mais grave e o tratamento já é diferenciado. Lógico, não é um hematoma ou uma equimose de uma pancada qualquer. Mas o surgimento de várias equimoses espontâneas, sem ter motivo para isso, deve chamar a atenção, sim, para que se realize, no mínimo, um hemograma e um coagulograma. Tem cura! Uma das principais preocupações de nós que temos filhos é justamente o futuro deles. E isso passa, lógico, sempre por uma boa educação e por uma boa escola. Escolher uma boa escola para o João Vítor e para o Vinícius foi, sim, uma preocupação nossa lá em casa. E claro que nós escolhemos o Colégio Nossa Senhora do Calvário, o colegião. João Vítor e Vinícius passaram aqui por esses corredores da pré-escola do colegião. Uma escola que oferece até o terceiro colegial, inclusive com aulas do cursinho, como preparação para a faculdade. Um ambiente delicioso, espaçoso e nem por isso, assim, apesar de tão grande e tão cheio, não é aconchegante. Ao contrário, aqui a criança se desenvolve, aprende e se torna um adulto muito feliz e bem resolvido. Especialmente porque é aqui que ele tem toda essa base da educação. Foi assim com o João Vítor, continua sendo assim com o Vinícius, que ainda é aluno do colegião. E isso, claro, me deixa feliz e é por isso que eu digo a você também, escolha o Colegião para os seus filhos. Programa Simples Assim. Apoio. Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor. Mudando para você.